Não dá pra falar de moda sem citar os óculos. Eles são acessórios importantes para compor o look. Aliás, muitas vezes são eles que dão estilo ao look, seja de sol ou de grau. Nas semanas de moda, o que mais se vê são modelos diferentes. Como esse de borboleta. Ou o gatinho, que agora veio bem ousado e pequeno. Aliás, os óculos pequenos estão reinando. Olha esse com a lente colorida. A tendência, ela vem, vai e volta. Tem óculos, por exemplo, que já foram e voltaram várias vezes. Esse redondo, ele sendo colorido, um pouquinho menor, também está super na moda. Outra tendência forte são os óculos de massa. Os de tartaruga são bem estilosos e deixam o visual chique. Tem gente que gosta muito do formato grande, né? Às vezes você está com um look mais básico, bota um óculos, fica lindo e maravilhoso. Às vezes até sem maquiagem, né? Fica a dica, né, gente? Está sem maquiagem, não deu tempo de fazer uma maquiagem, esconder a olheira, bota o óculos grande e pronto. Exatamente. Então, esse é o square. Ele veio em metal e agora também ele veio em massa. Então, assim, ele é lindo, acompanha o look, fica maravilhoso. Mas também tem aqueles clássicos, como o aviador, redondo ou quadrado. Qual é o tipo de óculos que ficaria melhor para ela? Geralmente, a regra é rosto redondo, óculos quadrado. O contrário, então. O contrário. Então, seria ao contrário. E voltando a falar, não tem erro e acerto, cada um usa o que achar que fica confortável. Que fica confortável, mas tem essa regrinha para poder harmonizar melhor no rosto. Exato, né? Quem tem uma dificuldade de escolher, acho que é uma regra que vale você olhar, porque vai ficar mais harmônico, né? No caso dela, então, a gente usaria um para equilibrar, que seria um quadrado. Ela vai colocar. Ele é retangular, ou seja, ele vai puxar mais aqui para a lateral, né? Isso, exato. E aí, no caso, a outra modelo nossa, que a gente pegou as meninas como modelos, ela tem o rosto mais quadradinho, pode chegar aqui para a gente. E aí, usaria, então, é o contrário, o óculos mais arredondado, é isso? Exato. O rosto quadrado, ele tem o mesmo formato, quase do redondo, só que na região do queixo ele é mais quadrado, mais retangular, na verdade. Então, no caso dela, um óculos redondo vai harmonizar. Vamos tentar, então, para ver qual que vai dar certo ali. Ah, harmonizou bem? Ficou lindo, né? E para mim, gente, separou esse óculos aqui, o meu rosto é o quê, gente? Afinal de contas, eu nunca sei se ele é retangular, se ele é oval. O que seria ideal? No teu caso, o teu rosto é mais para retangular, porque você não tem um rosto tão largo e nem tão comprido, né? Ele é um rosto menorzinho, mas você tem o queixo bem desenhado, quadradinho assim, né? Então, ele é um oval, só que um pouquinho mais largo do que o oval. E aí, o modelo? Eu escolhi um modelo clássico, que geralmente quem tem o rosto retangular pode investir em todos os modelos retrô. Adorei, gente! O dourado é sempre em tendência também, né? Tipo, é um vintage, um retrô que fica lindo. Esse aqui é um aviador. Exato. Deixa eu testar, então. Já fiquei curiosa para colocar. Deixa eu dar uma olhadinha, espiadinha no espelho. Gostei, hein, gente? E a gente deixou aqui sem as lentes, justamente para a gente mostrar o formato. E aí, magrão? Adorei, adorei o estilo. O seu rosto, que é um rosto mais pequenininho, mais fininho embaixo também, o que seria o ideal? O meu é mais oval, né? Então, geralmente, os óculos que puxam mais o olho são os melhores, né? Porque aí ele compensa essa falta de largura no queixo. Legenda Adriana Zanotto